Dez da noite? Dez da noite. Não é seis horas não? A turma do Grosso chega dez horas da noite. No domingo? É dez da noite. . 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 Você ia jogar comigo mesmo não, né Léo? Ia mesmo? Você falou que não, pô. Ele tá na tineira dele. Ah, tá. É, Léo. Legal. Aí é mulher. Eu fui no homem. Eu fui no lugar de longe. Nossa. Aí bagunçou, Léo. Espera aí, Léo. Entrega. 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 Entrega maldade. Tá com maldade. Tá com maldade. Tá com maldade. Tá com maldade. Você não sabe se ela já te viu. Pode ter que vir se eu não quis fazer nada. T Tá com maldade. Tchau. Olha os cachorros que a gente era dois palhados. Para mim não dá, mas pode ser para minha filha. Olha os cachorros. 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 Olha os cachorros.